Tá começando mais um Acesso Geral, bem-vindos ao nosso programa e hoje você vai ver o último Descubra pelo Mundo passado na Argentina. Olha, pra mim foi um prazer, eu amei fazer e começar esse quadro, na verdade, porque eu quero continuar com ele por qualquer parte do mundo. Você sabe que tem o Descubra Jundiaí, que obviamente, né, não preciso falar que se passa aqui em Jundiaí, mas o Descubra pelo Mundo tá aberto a todas as possibilidades. Eu comecei em Buenos Aires, teve Montevideo que você viu, Colônia do Sacramento também e hoje a gente encerra essa primeira parte do Descubra pelo Mundo em Ushuaia ou também Ushuaia, como eles falam lá na Argentina, que é um dos lugares mais bonitos que eu já visitei na minha vida. É o fim do mundo. Pois é, eu tô até com a camiseta aqui, ó. Eu nem sabia que tinha um Hard Rock Café em Ushuaia. Eu achei aquilo maravilha. Eu sou fã de Hard Rock Café, eu sou louco do Hard Rock Café. Hard Rock Café, pra quem não sabe, é um restaurante temático. O tema é a música. Então, você vai no restaurante, tem umas comidas bem americanas, tipo hambúrguer, essas coisas todas, mas na parede, nas paredes do restaurante tem roupas de artistas, enfim. Tem Katy Perry, Madonna, Elvis, Beatles, tem de tudo. E esse restaurante tem em todas as partes do mundo. Aqui no Brasil tem em Curitiba, em Gramado acabou de abrir e tem também, eles vão abrir um hotel agora em Fortaleza, da rede Hard Rock. Mas, enfim, só uma parte, tá? Pra falar que eu achei um Hard Rock lá em Ushuaia, porque, na verdade, o programa é sobre a cidade de Ushuaia, de Ushuaia. Agora eu fico repetindo, eu fico mudando aqui, Ushuaia e Ushuaia. Mas, enfim, eu vou falar Ushuaia, tá? E é uma cidade muito bonita. E o mais legal dessa cidade é que ela começou como um povoado que ninguém queria visitar, ninguém queria ir pra lá. Por ser uma cidade muito fria e porque ela não tinha nada demais. Ela não é uma cidade linda, aparentemente, no começo, ela não era uma cidade linda, né? Ela não tem as belezas de outras cidades da Patagônia, por exemplo, mas as belezas naturais delas são encantadoras. O Parque Nacional lá é muito bonito e você vai ver na matéria de hoje aqui no Acesso. Aliás, tem o Parque Nacional, tem o Lago Fagnano, o Lago Escondido. São lugares muito bonitos, gente. Eu tive que cortar um monte de palavras lindíssimo, maravilhoso, bonito, porque a única coisa que eu falava na matéria era isso, porque é encantador o lugar, assim. Eu nunca tinha visto realmente um lugar tão bonito na minha vida. Vale a pena. E olha, se você quiser conhecer Ushuaia, você precisa pegar um voo até Buenos Aires, lá você faz uma conexão e aí você vai, então, pra essa parte do fim do mundo aí pra conhecer. Uma boa ideia pra quem quer viajar pra lá, pra Ushuaia, são três dias. Você pode escolher no inverno ou você pode escolher no verão. Eu até tava vendo aqui, tava lendo aqui que se você quiser ver pinguins, por exemplo, eu não consegui ver pinguins. Eu gravei essa matéria em maio, eu gravei essa matéria na metade de maio e no inverno, quando tava começando o inverno ainda, né, você vai ver que não tem neve no chão, mas o inverno tava começando, uma semana depois nevou, mas os pinguins, eles não estão no inverno, eles não ficam por ali no inverno. Mas você pode ver os leões marinhos, dá pra você aproveitar bastante. E se você quiser ir, então, faz esse passeio pra Buenos Aires, aproveita, conhece, como você já viu aqui, a gente deu bastante informação pra você, tem muitas dicas pra você aproveitar Buenos Aires. E aí, pega uns três dias em Ushuaia e conhece. Fica quatro noites por lá, três dias. Você pode escolher, como eu disse, entre o inverno, que é incrível também, tem muita neve, né, ou então no verão. O verão é muito procurado por lá, por incrível que pareça, porque o Parque Nacional fica muito mais bonito no verão, tá certo? Ah, vamos ver logo, então, essa matéria que eu tô super curioso. Antes da matéria, só pra dar um gostinho a mais, um suspense, falar das nossas redes sociais pra você entrar. Não se esqueça, tudo TV Tech de um dia aí, tá? Tem o nosso Facebook, tem o nosso Instagram, tem o nosso Twitter e tem também a nossa página lá no YouTube, nosso canal do YouTube. É só você se inscrever. Este programa e tantos outros já estão por lá, você pode compartilhar com seus amigos, pode pegar as dicas que a gente dá aqui no programa, tá certo? Vamos pra Ushuaia? Ih, coisa boa, vamos visitar então essa cidade lindíssima, como eu disse, falei lindíssima, tá vendo? Não tem como usar outro adjetivo pra cidade tão linda, pra esse lugar tão encantador. E eu tava dizendo que essa cidade, na verdade, ela era pouco povoada. E ela começou a ser povoada, na verdade, quando colocaram um presídio na cidade, que hoje é um museu. Mas esse presídio, ele foi muito importante pro povoamento ali de Ushuaia. Vamos conferir então essa primeira parte, hoje é um programa todo de Ushuaia. Vamos conferir essa primeira parte da nossa viagem Descubra pelo Mundo. Veja que começo de matéria espetaculares. Estou dentro do avião com turbulência começando essa nossa matéria de hoje, porque eu tô chegando em Ushuaia. Ushuaia fica a mais ou menos 3 horas e meia de Buenos Aires de avião. E é uma cidade que eu posso falar que está quase, ou se não está, no fim do mundo. Mas eu prometo pra vocês, belíssimas imagens, vai ser uma matéria muito bonita, sem turbulência. Entra na nuvem o avião, se chacoalha a vida. O problema da turbulência é a nuvem, entendeu? Esse momento que vai pousar agora, fica chacoalhando, que nem um negócio. Mas a gente tá na nuvem, ó. Tudo branquinho, então, nuvem não tem jeito, minha gente. Eu sou tão idiota que eu tô emocionado, né? Eu acho que eu nunca vi uma paisagem tão linda na minha vida, a gente sabe que eu fiquei... Eu tô muito emocionado. É muito bonito, gente. Muito bonito. Que besta que eu sou. Ai, meu Deus. Que hora é gravar isso aí? Enfim, eu estou chegando em Ushuaia. Desci do avião agora há anos, eu não senti um frio desses. Meu Deus. Eu tô com um moletom, só tô com uma blusa aqui, ó. Preciso colocar. Que frio é esse? O pior é que eu tô sabendo, tá 5 graus lá fora. E a noite vai fazer zero. Ai, que delícia. Meu Deus do céu na vida. O vento aqui é pesadíssimo, mas olha essa armística aqui. Olha isso, minha gente. Isso aqui não tem igual na vida. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Tá muito sol, né? Não ver ali lá do lado não dá. Mas o vento aqui tá uma coisa de louco. Frio demais. A cidade de Ushuaia foi fundada em 1884 e hoje em dia, a população local aqui é de mais ou menos uns 90 mil habitantes. Eu tô aqui perto do centro da cidade, é o comecinho do centro de onde a gente vai conhecer lojas, restaurantes e os bares. Mas antes de você entrar, tem aqui um presídio que conta um pouco da história de Ushuaia. Na verdade, conta muito da história, porque o presídio aqui, os presidiários, no começo da cidade, foram muito importantes pra começar a povoar aqui Ushuaia. Voltando então ao centro da cidade, esse centro é mais ou menos parecido com Gramado, com Campos do Jordão. Tem lojas de souvenir, tem os restaurantes, os bares. Dependendo da época do ano, elas ficam fechadas, essas lojas, esses bares, esses restaurantes, porque o número de turistas não é tão grande. Mas a partir de junho, julho, elas voltam a abrir, os restaurantes voltam a abrir também. E aí, claro, pra receber os turistas que vêm procurar neve. Agora tá sem neve aqui, já era pra tá rolando uma nevezinha, mas por enquanto ainda não caiu neve, tanto que o número de turistas é bem pouco. O primeiro passeio aqui por Ushuaia, que eu tô falando Ushuaia e Ushuaia, tô falando os dois juntos, porque na verdade a gente fala Ushuaia, por causa do S-H-U, mas aqui na Argentina eles falam Ushuaia, eles não falam o X-U, então é Ushuaia. Enfim, vamos começar o nosso passeio, nosso primeiro passeio por Ushuaia, com o trem do fim do mundo. Esse trem vai levar a gente até o Parque Nacional, aqui da cidade, e ele tem também o ponto, referência, que é o ponto do fim do mundo mesmo. A gente vai até lá e vamos fazer um passeio pelo parque também. Pelo que eu tô vendo aqui, vai ser um passeio lindíssimo. Só pra você saber, o ticket pra você embarcar nesse trem custa 850 pesos, que é mais ou menos 140 reais, é o que você paga pra pegar o trem, que vai te levar até o Parque Nacional. Vamos começar então. O trem fez uma primeira parada, são 7 quilômetros de distância, mas ele fez uma primeira parada e é um visual muito bonito. Olha isso aqui, é um visual maravilhoso. Aqui a estação, a estação La Macarena. E aí tem uma cascata aqui também, a gente vai caminhar agora. Pronto, agora já dentro do Parque Nacional aqui, uma curiosidade muito legal é que a gente tem uma fronteira natural, que é a fronteira entre a Argentina e o Chile. Ela tá aqui atrás, então essas montanhas com neve já são o Chile e a parte da frente aqui, então, é a Argentina. Isso dentro aqui do Parque Nacional. Eu quero imaginar o quanto essa água aqui é gelada. Vamos ver. Deve ser... Pera aí. Nossa Senhora, não é gelada, é muito gelada. O Parque Nacional aqui de Ushuaia tem 70 mil hectares. E uma notícia boa para quem gosta de acampar é que existe um espaço para camping aqui. Então, se você gosta, né, de passar frio, você vai achar um ótimo lugar aqui. A boa notícia é que não existem esses animais, hein, gente. Pera aí, que tá frio demais aqui. Deixa eu colocar. Não existem animais, tipo, não tem leopardo, não tem sapo, não tem rã, não tem serpente. Não tem nem formiga direito aqui, para você ter uma ideia. Então, é uma boa opção. O único conveniente é o frio. Esse aqui. Vou fazer o meu coco lá. Olha, vou falar uma coisa, independente do frio, eu não tô com gelada aqui, mas independente do frio que faz, é, com certeza, uma das vistas mais lindas que eu já vi na minha vida. É muito bonito, vale muito a pena você reconhecer o Parque Nacional aqui em Ushuaia, porque é inexplicável. Você vê aqui, é inexplicável, sério. Fui levemente enganado, levemente enganado. Eu achei que o fim do mundo já era no final do trem. O trem ia chegar ali na estação e já era o fim do mundo, não. Aí que eu fui ver que a gente foi caminhar ainda pelo Parque Nacional, né, fomos nos lagos todos e aí sim agora, fazendo uma caminhada para chegar no fim do mundo. Você achou o que, gente, que o fim do mundo era logo ali? O fim do mundo é fim do mundo mesmo. É fim do mundo. Pronto, posso falar que eu tô no fim do mundo agora? Cheguei no fim do mundo mesmo. Olha aqui. Mostrando o mapa para vocês. Estou exatamente aqui. E aqui é a Cabo Ushuaia. E depois é só a Antártida. Muito bom rever esse lugar tão bonito da Argentina. No programa de hoje, você está vendo um Descubra pelo Mundo especial. A gente está vendo o último Descubra pelo Mundo na Argentina. Teve aí um momento Uruguai também, mas a maioria das matérias foram feitas lá na Argentina. E agora você está vendo Ushuaia. E, ó, no segundo bloco, você vai conhecer os lagos Fagnano, o teu lago Escondido. E, olha, tem uma curiosidade também no segundo bloco. Um filme americano foi feito lá também. Os três minutos finais do filme foram feitos lá em Ushuaia. Você vai saber qual é no segundo bloco. Não saia daí bem rápido, que eu já volto. De volta com o Acesso Geral. Hoje você está vendo o último Descubra pelo Mundo. Temporada Argentina. Claro, virão outros programas, outras matérias. A gente está pesquisando lugares bem interessantes. Eu tenho certeza que você vai gostar, viu? Os próximos Descubra pelo Mundo são incríveis. Aguarde. E, olha só, vamos para a segunda parte desta minha viagem por Ushuaia. Você vai ver agora lagos belíssimos e incríveis. Lago Fagnano. Tem também o Lago Escondido. E ainda tem um passeio pela Ilha dos Leões Marinhos, ali em Ushuaia. Vamos ver. Bom dia. Gente, aqui é muito difícil acordar. Eu quase perdi a hora do passeio. Porque eu olhava para fora e estava escuro. Agora são dez para as nove. E está começando a amanhecer agora. Mas eu vou começando muito com preguiça. Tipo eu, assim. Que não consigo nem abrir o olho. Continuando com o nosso passeio aqui em Ushuaia, a gente está indo para um outro ponto com paisagens muito bonitas. E a gente passou aqui na estrada por um local super curioso, na verdade. Porque foi aqui em Ushuaia que foram filmados os três últimos minutos de O Regresso, aquele filme do Leonardo DiCaprio. Isso em 2015. Como no Canadá eles não tinham mais neve para filmar, então eles acabaram vindo aqui para Ushuaia, para os três minutos finais de O Regresso. Aquele filme que ele ganhou o Oscar, enfim. É um filme super importante. Eu adoro esse filme. Acho ótimo. Engraçado, porque vendo a paisagem aqui, realmente você começa a lembrar daqueles momentos finais do filme. É muito louco isso. Eles passaram um mês aqui em Ushuaia para esses três minutos. Que loucura, né? A gente veio para o norte agora de Ushuaia para conhecer a região dos lagos. É engraçado que não faz tanto frio como faz por lá. Aqui é bem mais tranquilo. Tanto que eu não estou usando engorro, nem nada. Mas, claro, também está fazendo frio, mas não é um frio absurdo. Esse primeiro lago que você está vendo aí é o Lago Escondido. Ele é incrível, porque você vê o reflexo das montanhas no lago. Ele é muito bonito. A água ali fica mais ou menos em torno de 5 graus. E no invernão aqui mesmo ela congela. E esse aqui, ó, é o Lago Fagnano. Ele tem um... É uma pronúncia italiana, então se eu estiver falando errado, mas é Fagnano. É uma coisa assim. E também, ele é gigantesco esse lago. Como você está vendo aí... Ah, é um passeio que vale muito. Eu estava falando que não estava tão frio, mas dá uma olhada nesse lago aqui, ó. Aparentemente tranquilo. Mas se você tacar uma pedra nele, ó... Está congelado. Nem parece, né? Estou fazendo agora um passeio pelo canal Bico. O canal Bico é o lugar que leva a gente até os Leões Marinhos, que é esse passeio que eu estou fazendo agora de catamarã. E eles saem ali do porto de Ushuaia, em alguns horários. E... É muito engraçado, porque hoje está 12 graus aqui. Nessa época do ano, já era para estar nevando na cidade. 12 graus é muito... Para eles aqui. Olha que lindo. Os patos voando. Ah, chegamos na Ilha dos Leões Marinhos. Estou aqui atrás. Vamos ver. Estou ouvindo eles daqui. E é com o Ushuaia ao fundo que eu encerro a nossa matéria. Lembrando que, se você vier à Argentina, por favor, venha conhecer essa cidade. Ela é muito bonita. Ela merece ser visitada. Tem uma história muito interessante. E, se você quiser ver neve, junho e julho. São as épocas de muita neve aqui. Você pode esquiar. Enfim, tem muita coisa para você fazer. E, se você quiser conhecer o verão de Ushuaia, venha em dezembro e janeiro. Está aí, então. Esse foi o nosso último Descubra pelo Mundo pela Argentina. Eu fiquei muito feliz de ter feito esse trabalho, de ter começado. E, olha, eu aprendi muito também com essas matérias, viu? Para mim foi um grande prazer. Foi uma honra poder começar tão bem o nosso Descubra pelo Mundo com a Argentina. E, olha, o próximo vai ser maravilhoso. Não perca. Prometo. Histórias incríveis. Sim, mas amanhã eu estou de volta. E eu espero você seis e meia da tarde, horário do programa Inévit. Um beijo. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.